Eclesiastes capítulo 10 e o versículo de número 1, vamos ler só esse versículo, assim como a mosca morta, produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez ou de tolice, pesa mais que a sabedoria e a honra, vou ler novamente Eclesiastes 10, 1, assim como a mosca morta, produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez ou de tolice, pesa mais que a sabedoria e a honra, perfume, o perfume é uma das artes mais antigas da humanidade, e está sempre na tendência da moda, nunca está fora, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, quem falava de cosméticos, estava num ramo bom, e hoje depois de tanto tempo, e vai ser sempre, porque a vaidade do homem ou o cuidado, sempre vai estar em voga, então logo perfume sempre vai estar entre as pautas, e as pessoas sempre vão comprar perfumes, e tem perfume de todo tipo, e cada um gosta de um jeito, um gosta de um perfume mais amadeirado, o outro gosta de um perfume mais doce, tem gente que passa perfume só para ir na igreja, o outro só para ir na escola, tem gente que passa perfume para tudo, até para receber o carteiro quando vai na casa dele, tem perfume para todos os gostos, mais forte, mais fraco, tem perfume que é um cheiro bom, tem perfume que causa alergia, para determinadas pessoas que tem alergia ao perfume, há aqueles que dizem assim, não, o que importa é o cheiro interior, mas ninguém anda do avesso, e o cheiro não seria bom, na verdade é importante nós estarmos bem por dentro, mas a nossa parte exterior também tem que ser cuidada, e um bom perfume, ele é importante, é interessante, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, se mostra na Bíblia, gostar de perfume, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21, vai prestando atenção para você entender o que eu quero falar com você nesta noite, sobre esta palavra, e receber o que Deus tem para dizer a você, nós encontramos esta declaração assim, Gênesis 8, 21, o Senhor sentiu o aroma agradável, ou seja, o Senhor sentiu o perfume, ou o bom perfume, e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente olha para o Tabernáculo, tudo o que Deus faz, tem um simbolismo muito importante, em cada coisa, nada foi feito por acaso, e nós vemos que lá no livro de Êxodo, quando vemos os preparativos para o Tabernáculo, Deus então, Ele coloca, institui os sacrifícios, e Ele mostra algo tão importante relacionado a perfume, que diz assim, Êxodo 30, 22, 25, o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias, os perfumes, seis quilos de mirra líquida, metade disso, ou seja, três quilos de canela, três quilos de cana aromática, seis quilos de acássia, um galão de azeite de oliva, faça com eles óleo sagrado para unção, uma mistura de aromas, obra de perfumista, e este será o óleo sagrado para unção, o óleo da unção deveria ser um óleo perfumado, nós temos também o perfume de Deus na própria natureza, os mais jovens eu não sei, mas a gente que já passou dos 28, 29, 30, a gente lembra muito bem, a gente pode chegar em algum lugar, num sítio, numa chacra, numa fazenda, e de longe a gente sente o cheiro de uma planta chamada Dama da Noite, quem conhece Dama da Noite? A planta tá? Levanta a mão, até o jovem conhece, é um cheiro que vai longe, a gente sabe, olha, esse cheiro é a Dama da Noite, nós temos cheiros nas árvores, como o cedrinho, o eucalipto, que são usados para perfumes também, perfumes para casa, para limpeza de casa, para deixar um bom aroma, ou seja, Deus colocou os perfumes em todas as coisas, perfume é bom, e o bom perfume agrada, mas por outro lado, tem o mau cheiro, aquele cheiro fétido, que ninguém gosta, aquele cheiro que é ruim, e nós não gostamos do cheiro ruim, e nós entendemos que o cheiro ruim, não está ligado a Deus, você pode perceber que o cheiro bom está ligado a Deus, o cheiro ruim não está ligado a Deus, assim como a organização está ligado a Deus, e a desorganização não está ligado a Deus, pessoas que as vezes, tem tudo desorganizado, deixa aquela bagunça, é, toma muito cuidado, com coisas férias, jogada, com trapos, tem até demônios com este tipo de nome, ligado a trapos, a imundícia e a sujeira, a gente mesmo né, quem é que não gosta, de deixar a casa limpa, ou você as vezes está na correria, vai montando uma pia ali, uma louça ali na pia, e de repente você percebe, parece que não está legal, a hora que você arruma tudo, a hora que você limpa a casa, dá trabalho né Patrícia Amara, mas a sensação de casa limpa, é outra coisa, então dá aquela segurança, aquela tranquilidade, aquele bem estar, assim também deve ser a nossa vida, bom, o perfume é bom, o perfume é importante, mas e a história da mosca no perfume? nós lemos em Eclesiastes, e ele nos conta, que um perfumista, estava trabalhando em uma panela de perfumes, diferente de hoje, imagina como eram feitos os perfumes daquela época, as especiarias daquela época, mas de repente, enquanto ele trabalhava, talvez deixando ali maturar o perfume, eu não sei como era, como fazia, e até hoje nem sei como se faz os perfumes, mas imagina um tempo de maturação, um cuidado naquela panela, de repente vem uma mosca, e ela cai dentro da panela de perfume, e ela ficou ali, quietinha, não conseguiu sair, morreu, mas depois que ela morreu, ela começou a decompor ali dentro, e ela apodreceu, decompôs, e ela estragou a panela de perfume, preste atenção, era uma panela de perfume, a mosca é pequena, insignificante, a panela grande, mas quando a mosca caiu, ao invés da mosca ficar cheirosa, ela que estragou a panela de perfume, ou seja, uma coisa tão pequena, cai em algo grande, maior, e acaba com um bom cheiro, essa é a realidade, do efeito da mosca, que caiu na panela de perfume, e é sobre isso que queremos falar nesta noite, eu não sei se você sabe, mas deixa eu já adiantar algo que eu separei aqui, até um versículo, para falar depois, sobre você, mas já vou adiantar, a Bíblia diz que você, é você mesmo, você é o bom perfume de Cristo, levanta a mão direita para o céu, diga, eu sou o perfume de Cristo, então nós somos o bom perfume de Cristo, e nós precisamos tomar muito cuidado, com a mosca que voa por aí, com a mosca que pode sentar, que pode cair, que pode estragar, este perfume de Cristo, porque nós vamos entender que, o pequeno, pode estragar o grande, nós vamos tentar entender um pouco, o poder do mal, sobre o bem, e muitas pessoas de bem, não conseguem entender o poder que o mal tem, não estou aqui para elogiar o mal, não estou aqui para glorificar o mal, para louvar o mal, mas para mostrar para você, o poder que o mal tem, e que muitas pessoas, muitos cristãos, perfumes de Cristo, estão cheirando mal, porque a mosca sentou, apodreceu, morreu ali, e ele está simplesmente, com o perfume estragado, e nós precisamos, tomar cuidado, com isso, então a primeira ideia, é esta, repita comigo, tome cuidado, com o poder, com o poder, das pequenas coisas, você já ouviu, você já me ouviu dizer, sobre o poder das pequenas coisas, para a criação do futuro, e das grandes coisas, você já me ouviu dizer, que o futuro das grandes coisas, estão nas pequenas coisas, na nossa rotina diária, está ali escondido, oculto, muitas vezes, o segredo do sucesso, tem gente esperando, uma oportunidade na vida, e ele espera, espera, e as vezes a oportunidade está ali, em pequenas coisas, a oportunidade está ali, se apresentando a ele, as vezes a oportunidade está em um convite, que um amigo mandou pelo whatsapp, as vezes a oportunidade está, em uma ajuda, em uma correção, em uma mudança, que com pequenos gestos, ele pode fazer, o pastor deixou, as 99 ovelhas, no aprisco, e foi atrás de uma, que havia se perdido, porque o futuro das 99, estava naquela, que havia se perdido, como ela se perdeu? foi o lobo que atacou, ela pulou, arrombou, uma cerca furada, arrombada, ela passou, então as outras também, se perderiam, e ele foi conhecido, por ser um bom pastor, por se preocupar, com as pequenas coisas, o futuro das grandes coisas, estão nas pequenas coisas, ninguém levanta de manhã, e de repente a vida, num piscar de olhos, como exemplo de Jó, vem um vendaval, morre a família inteira, antes que alguém dá a notícia, que os filhos morreram todos, vem alguém falar, que perdeu a empresa, perdeu o emprego, tudo num dia só, isso é muito raro acontecer, geralmente, são pedras pequenas, que a gente vai tropeçando no meio do caminho, ninguém tropeça em montanha, mas em pequenas pedras, uma vez que o futuro das grandes coisas, estão nas pequenas coisas, no sentido de construção, no sentido de destruição, também, o futuro da nossa vida, está muito ligado às coisas pequenas, e nós precisamos tomar cuidado, com as coisas pequenas, que não prestam, repita comigo de novo, eu tenho que tomar cuidado, com as pequenas coisas, que não prestam, irmãos, as pequenas coisas que não prestam, fazem grandes estragos, principalmente, porque são pequenas coisas, e a gente não liga muito, principalmente os mais jovens, eles falam, tio, nada a ver, ou nada a ver, é, tudo parece ser normal hoje em dia, a moda tem apresentado tantas coisas, que as pessoas hoje, estão pisando em ovos, os crentes estão pisando em ovos, com medo de desagradar as pessoas a tua volta, com medo de desagradar um parente, com medo de desagradar alguém na faculdade, com medo de desagradar alguém na escola, estão com medo de desagradar alguém no serviço, mas sem nenhuma preocupação em desagradar a Deus, tem muito crente desagradando a Deus, para agradar muita gente, e são coisas pequenas, mas é uma mosca, que está caindo na panela de perfume, porque quem é, que vai dar atenção a uma mosca morta, alguma vez, Cida Forte, você estava dirigindo um carro, aí você parou, falou assim, pera, 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 que cheiro é esse, tem uma mosca morta por aqui, não, nenhuma vez eu acredito, mas quantas vezes a gente senta um mau cheiro, fala, tem um animal morto, e esse animal pode ser um cavalo, pode ser um boi, pode ser um cachorro, um animal maior, aí fica aquele cheiro mau ali, onde a gente passa, na rodovia, ou perto da casa da gente, mas quem é que vai se preocupar com uma mosca morta, uma mosca morta, parece que não traz perigo para ninguém, só que essa mosca, caindo na vasilha de perfume, ela trouxe uma grande destruição, por isso Eclesiastes 1.10 diz, também, um pouco de insensatez, pesa mais do que a sabedoria e a honra, um pouco de tolice, pesa mais do que a sabedoria e a honra, um pouco de tolice, pastor, como assim? Então vale mais um pouco de tolice do que a sabedoria e a honra? Não nesse sentido, imagina você, para um cristão ser salvo, ele precisa aceitar Jesus como o teu salvador, ele precisa arrepender dos seus pecados, e começar uma caminhada com Deus, de fidelidade, e ele precisa ser fiel, precisa ou não precisa? O crente tem que ser fiel ou não? Até quando ele tem que ser fiel? Quanto tempo de fidelidade? Até o fim? Até o fim? Ser fiel até o fim? E dar-te-ei a coroa da vida? Vamos imaginar, uma pessoa aceita Jesus com 20 anos de idade, e essa pessoa se envolve na obra, começa a trabalhar, é uma bênção, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos na presença de Deus, agora essa pessoa está com 60 anos, mas nos seus 60 anos, 40 anos de fidelidade, ele comete algo terrível, essa pessoa então comete um delito, de tolice, por bobagem, ela comete um erro terrível, em frações de segundos, e de repente, aquela pessoa que era benquista, aquela pessoa que era honrada por todo mundo, durante aqueles 40 anos, por um momento de tolice, ela perde a sua honra, ela pode perder a tua salvação, ela pode perder o direito de estar com Deus na eternidade, 40 anos de fidelidade, ela pode jogar fora, por pequenos momentos na vida, a reputação da gente, a gente leva muito tempo para construir, e para destruir, basta poucas coisas, basta poucos segundos, poucos momentos, nós podemos destruir, uma vida inteira, de dignidade, é a mosca no perfume, pequena, mas que traz sérios problemas, quantos casamentos foram rompidos e destruídos de formas trágicas, por 5 minutos de bobeira, por 3 minutos, por 2 minutos, quantas pessoas, amizades, pessoas que tinham uma comunhão, quantas famílias foram destruídas, por momentos assim, de bobeira, por pequenas coisas, por pequenos detalhes, porque muitas vezes, aquele pequeno detalhe, não foi cuidado, as pessoas vão deixando para lá, elas vão amontoando na vida, meu irmão, minha irmã, você precisa esvaziar as malas da vida, você precisa diminuir as suas bagagens emocionais, as pessoas acabam guardando muitas coisas, desculpe, não me leve a mal, principalmente as mulheres, porque a mulher, ela é diferente do homem, ela tem uma parte mais sensível do que o homem, isso não é uma regra, mas geralmente, a mulher é mais sensível, por isso que você vê mais mulheres envolvidas com Deus do que homens, você vê mais mulheres na igreja do que homens, eu não conheço, até hoje, eu sou cristão, desde que eu me lembro que eu sou gente, me batizei com 12 anos de idade, comecei a pregar com 18, e eu nunca fui na igreja que tinha mais homem do que mulher, as mulheres são mais envolvidas com o trabalho, toda igreja que eu conheço, o grupo de mulheres é uma benção, o de homens é benção, mas é devagar, se o grupo de mulheres tiver 50, pode contar 10 dos homens, pode pular de alegria, que já é muito, então a mulher tem mais sensibilidade, mas tem mais facilidade, de abrir uns compartimentos da tua alma, da tua emoção, da tua mente, e guardando pequenas coisas, e vai guardando, 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 mas sabe irmãos, irmã, você que tem em casa, bastante tapoer, a minha irmã vende tapoer, ela fala, não isso não é tapoer, é pote, pote é pote, tapoer é tapoer, para mim é tudo tapoer, porque eu não tenho dinheiro para comprar tapoer, então tem os potes, eu chamo tapoer, você tem na sua casa, vários potes, ou tapoer, e você às vezes lava e vai guardando no armário, tem um armarinho mais em cima, você começa a colocar, agora fala para mim, se algum dia você não foi abrir esse armário, e algumas vasilhas caíram em cima de você, ou caíram quando você abriu, inclusive você ficou brava, já aconteceu isso com você, levanta a mão, deixa eu ver, principalmente as mulheres né, aí, quase todo mundo cai, os homens que trabalham em casa, na cozinha também, sempre vai cair, ou seja, num armarinho de ferramenta, ou seja, num guarda-roupa, seja lá onde for, a nossa vida também é assim, a gente começa a guardar muitas coisas na emoção, e vai ficando pesado, as coisas vão ficando difíceis, a porta nem fecha direito mais, porque há muitas bagagens emocionais, carregadas ao longo do tempo, e cada quanto mais peso vai sendo colocado, mais pesada vai ficando a vida, e nós precisamos tomar bastante cuidado, para poder, não guardar todas estas coisas, porque são pequenas coisas, mas vai pesando, seria difícil para você, meu irmão, minha irmã, pegar um pacote de 5 quilos de arroz na mão aqui, e na outra mão? Eu acho que não, até uma criancinha de 10 anos, de repente consegue pegar 5 quilos aqui, e 5 quilos ali, não é peso, agora pega 5 quilos em cada mão, e tenta andar 3 quarteirões, vai ser muito pesado, se andar 10 vai pesar mais ainda, se andar 20 vai pesar mais ainda, certamente você não vai conseguir, os braços vão começar a doer, vai enrejecer, você não vai ter forças mais para segurar, assim acontece com muitas pessoas, que de repente entram em um surto, porque ela vai segurando, está pesada, está difícil, ela vai arrastando, ela é forte, ela é corajosa, mas chega uma hora que não dá, então essas pequenas coisas, tem que ser tratadas, tem que ser cuidadas, a gente que é homem, é mais ligado a carros, tudo que eu falo, homem, hoje em dia tem que tomar cuidado, se Jesus vivesse hoje, ele seria apedrejado, ele seria cancelado na internet, com certeza absoluta, a gente tem até cuidado, mas homem dirige mais, o que a gente faz, quando a gente está dirigindo, e o carro começa a fazer, na roda, opa, tem alguma coisa errada ali, tem um barulho, a gente até sabe, o barulho de um rolamento, de homocinética, a junta da homocinética, a gente sabe quando o carro dá uma joitadinha de lado, está muito instável, o amortecedor, suspensão, pivô de bandeja, alguma coisa está errado, deu um barulho, alguma coisa está errada, o que a gente faz, pega o carro e leva no mecânico, mas às vezes a correria e a falta de dinheiro, não vamos aguentando mais um pouquinho, quando a gente leva, a destruição está maior, o mecânico fala, tinha estragado só isso aqui, agora estragou isso, isso e isso, quantas vezes, isso já não aconteceu com você, mas geralmente a gente leva, mas a nossa vida vai dando sinais de peso, mas nós não paramos para tratar e para cuidar, e vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando com a barriga, mas às vezes chega uma hora que a gente não consegue mais, são pequenas coisas, mas trazem várias destruição ou destruições para a nossa vida, uma vez que eu estou carregado, pesado, a minha vida não toda é afetada, a minha saúde é afetada, então cuide das pequenas coisas, a tua vida, na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, com os teus filhos, com as tuas finanças, quantos de nós não pagamos absurdo por não cuidar direito? De algumas coisas? Semana passada mesmo, por esquecimento, passou dois ou três dias de pagar um boleto, eu paguei 80 reais de juros, três dias, esqueci, opa, 80 reais, reais, e se eu esquecesse 10, era 800 reais, e se eu esquecesse 100, eu não tenho 100 boletos, o Gonçalo tem, se esquecer 100 boletos, é 8 mil reais, então a gente tem que cuidar, bom, então cuidado com as pequenas coisas, cuidado por exemplo, com o que você lê, o que você lê, ou anda lendo ultimamente, tem gente que fala assim, graças a Deus, esse é o teu livro, eu nem leio, você precisa ler, a leitura está para a mente, assim como o exercício está para o corpo, procure ler, ler bons livros, tem biblioteca na igreja, procure ler, as pessoas estão hoje numa correria, as pessoas estão só na correria, não param para as coisas importantes da vida, as pessoas não leem nada, você já viu alguém falar para você, ah, mandou textão, eu nem leio, depende, ele lê o que interessa, pode ser o textão, o tamanho que for, ele não lê, porque ele não é importante para ele, por isso nós estamos aí com jovens, na faculdade, com dificuldades enormes de interpretação de texto, não sabem interpretar o texto, porque um texto pequeno, porquê? Porque não tem paciência para ler duas linhas, duas linhas, e o mundo vai ajudando, né, as pessoas nesse caminho, você viu o WhatsApp agora, você ouve em 1.2, ou 1.5 e 2.0, às vezes eu mando mensagem para a Lorena, eu já falo assim, Lorena, tudo bem como você está? Já estou mandando 2.0 para você não ter que colocar no 2.0, será que colocar no 2.0 não escuta nada? Eu já mando assim para não ter problema, porquê? Porque quem mexe com as tecnologias sabe que as pessoas estão com pressa, hoje eu precisava de uma informação no YouTube, eu coloquei lá 2.0 no YouTube, eu pego rápido, eu ouço rápido, em vez de ficar ouvindo a pessoa, olha, eu estou agora, não é que está agora, quando ele fala estou agora, eu já estou lá fora, a gente quer as coisas muito rápido, só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem coisas que tem que ter calma, cautela, dizia a bisavó da minha avó, cautela e caldo de galinha, não faz mal a ninguém, e conforme você lê, você percebeu que você vai se tornando aquilo que você lê? Por isso é importante você tomar cuidado com o que você lê, cuidado com o que você fala, e para quem você fala? Cuidado com o que você fala, e para quem você fala, diria o pastor Sidney, há muito tempo atrás, hoje eu digo, cuidado com o que você fala, para quem você fala, e onde você fala? porque muita gente fala no WhatsApp, coisas para outras pessoas, achando que está falando só para aquela outra pessoa, e às vezes quando ela fala, lá do lado tem outra pessoa ouvindo, às vezes eu falo com a irmã Edna, mando um áudio para ela, ela está lá na manicure, fazendo a unha, aí ela de repente ouve o áudio, ah do pastor está, ouve o áudio, a manicure também ouve, talvez o marido da manicure, passou lá por perto, está ouvindo o áudio, às vezes você manda o áudio para o irmão, a esposa está do lado, está ouvindo o áudio, então, você não manda só para aquela pessoa, e seria uma bobagem você achar que não, eu converso com o fulano, mas ele é assim, falou com ele, é só com ele, eu esqueci o nome do presidente americano que disse que duas pessoas podem guardar um segredo, se uma delas estiver morta, então toma muito cuidado, porque sempre você tem um melhor amigo, você não tem um melhor amigo, você conta tudo, aquele amigo seu além de você, tem um outro melhor amigo, o outro melhor amigo, tem outro melhor amigo, então cuidado com o que você fala, a maneira que você fala, tem pessoas que perguntam coisas para mim no whatsapp, pastor, e fica chateado, fala irmão, vamos conversar sobre isso pessoalmente, às vezes fazem perguntas que eu não tenho como responder com poucas palavras, falam irmão, vou marcar um horário e a gente conversa, não, mas já me adianta, a gente adianta o que pode, tem coisa que não dá, porque são coisas importantes, que ainda precisa ser falado pessoalmente, tete a tete, olho no olho, muitas coisas, muitas coisas, coisas, o que tem de jovem aí, que fica seis meses, um ano, orando e tentando namorar a menina, aí de repente consegue começar, começa a namorar, depois de quatro meses, não é aquilo que queria, sabe o que ele quer fazer? Mandar uma mensagem no whatsapp para terminar, toma vergonha na cara, mandar mensagem pelo whatsapp para terminar, porque não mandou uma mensagem para começar, e porque não namorou a vida toda pelo whatsapp sem nem estar pessoalmente, agora para terminar, mandou uma mensagem, olha, não é você, sou eu, você é uma bênção, mas eu, conversa fiada, tem coisas que tem que ser pessoalmente, então, a gente tem que tomar muito cuidado, cuidado com as certas amizades que você tem, e que você sabe que já deveria ter sido cortada, porque as coisas que a pessoa fala, que aquele chamado amigo fala, não condiz com a vida que você leva, os convites que ele te faz todos os dias, não condiz com a tua história, com a tua vida, com você, ele fala mal da tua igreja, do teu pastor, do teu Deus, da tua fé, das tuas convicções, e você fala, é amigo, você convida ele para vir na igreja, ele nunca vem, mas você vira e mexe, está indo lá no bar com ele, ah pastor, mas eu não bebo, eu tomo só uma coquinha, mas se você não tomar cuidado, qualquer dia, vai ter uma água ardente dentro dessa coquinha, é, coca com cachaça, é cuba livre, é? Patrícia Mara, você lembra dessas coisas? Quem que sabe? Frank? O tempo Frank, que você tomava um lá assim, uns dez anos atrás, não tem um negócio que, água ardente, com coca, uma coisa assim, ou eu estou falando bobagem? É, vodka? Ah então, eu sei que tem, eu ouço falar, é igual caviar, nunca vi nem comia, eu só ouço falar, mas tem que tomar cuidado, a segunda coisa importante que nós entendemos aqui, é que nós precisamos cortar a influência do que presta, sobre o que não presta, eu quero que você anote essas duas questões, porque na célula você vai falar sobre ela, sobre a primeira, tomar cuidado com as coisas pequenas, o poder das coisas pequenas que não prestam, e o cuidado da influência do que presta, do que não presta, sobre o que presta, vou repetir, corte a influência do que não presta, sobre o que presta, não é a mosca que fica perfumada, é o perfume que fica podre, irmãos, o mal, ele tem um poder terrível, quando alguém faz assim, o que a gente fala por educação? e a pessoa tem mais saúde só porque a gente falou? você já viu uma pessoa saudável? bem saudável, se alimenta bem, faz exercício, bem saudável, aí você começa a andar com aquela pessoa, você não faz nada, só de passar perto dela, você pega a saúde dela, consegue pegar? não, agora se ela estiver doente, não é mais fácil pegar a doença? o Covid está aí, a gente usa a máscara, mantém distância, porque esse mal a gente pega dos outros, o poder do mal sobre o bem, ele acaba sendo muito grande, olha o que diz a Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 11 e 12, preste atenção, assim diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2, 11 e 12, faça aos sarcedotes a seguinte pergunta sobre a lei, se alguém levar carne consagrada nas bordas da tua veste, ou seja, algo consagrado, carne consagrada, e com ela tocar num pão, ou algo cozido, ou vinho, ou azeite, ou qualquer comida, isso ficará consagrado? se ele levar algo consagrado e tocar em outra coisa, isso ficará consagrado? e os sarcedotes responderam, não, não vai ficar consagrado, só porque tocou, mas aí no versículo 13 ele pergunta, mas se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma destas coisas, elas ficará impura? e eles responderam, o sim ficará impura, ou seja, esse texto só está dizendo que, você tocar numa coisa que não presta, é mais fácil você trazer o mal para você, do que mandar ou levar o bem para aquela pessoa, objetos amaldiçoados, quando você leva para dentro da tua casa, sua casa é uma casa abençoada, é uma casa de oração, mas você pega um objeto amaldiçoado, a Bíblia diz em Deuteronômio, que aquela casa fica amaldiçoada, por causa daquele objeto, a não ser que, você tenha ignorância acerca daquele objeto, e aí entra a questão, que mesmo que você tome alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, a partir do momento que você tenha conhecimento, que aquele negócio é mal, que aquilo tem maldição, e você não se posiciona, amaldiçoa a tua casa, e se você não tiver conhecimento de Deus, e proteção de Deus, algo amaldiçoado, pode amaldiçoar toda a tua casa, inclusive toda a tua família, então, é um poder muito forte das coisas, que não prestam, sobre as coisas que prestam, esta é a influência, do que não presta, sobre o que presta, por isso a Bíblia alerta, por isso a Bíblia ensina, a fugir, de toda a aparência do mal, fugir da aparência do mal, fuja dela povo meu, diz a Bíblia em Apocalipse, não deis lugar ao diabo, resistir firme ao diabo, e ele fugirá de vós, o diabo, ele não pode atuar na vida de uma pessoa, sem algo chamado, legalidade, legalidade, a legalidade é um direito dado a espíritos malignos, demônios, para atuarem na vida de uma pessoa, e a legalidade, ela é dada através de um pecado, um erro que nós cometemos, mas você, para o mal entrar na tua vida, não precisa escancarar as portas, dizer, por favor, senhor mal, entre na minha casa e destrua, não, basta, uma pequena fresta, por menor que seja, o inimigo, ele entra, e tem mais ainda, ele ataca o tempo todo, procurando esta brecha, por isso o crente tem que saber, que ele está em guerra, o tempo todo, não baixe a guarda, revista-se da armadura de Deus, coloque o capacete da salvação, a coraça da justiça, e seja preparado, porque você está em batalha, você está em uma guerra, e as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, são espirituais em Cristo Jesus, mas nós precisamos, estarmos preparados, o tempo todo, porque o diabo ataca, o tempo todo, de vez em quando ele afasta, só para você baixar a guarda, às vezes ele vai na frente, e tira até umas pedrinhas, para você não tropeçar, porque ele sabe, que quando tudo fica bem, você relaxa, você baixa a guarda, e aí que ele dá um direita na cara, e derruba você, então eu preciso tomar cuidado, resistir firme ao diabo, e ele fugirá de vós, porquê resistir? Porque ele vai atacar o tempo todo, mas resista firme, aí ele foge, fugir destas coisas, fugir do mal, não é covardia, ah pastor, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir, todos os cristãos, todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, que caíram, caíram de uma tal forma, que não tiveram forças de levantar, continuam no mundo, e alguns morreram no mundo, todos eles sabiam os seus limites, sabiam até onde podiam ir, mas foram surpreendidos, então não brinque com o mal, não brinque com o pecado, não brinque com o inferno, não brinque com as coisas do mal, porque o mal, tem um grande poder, para destruição, muito mais do que você imagina, eu sei que você é inteligente, eu sei que você é sábio, mas se não for a graça, a misericórdia de Deus, a tua inteligência, a sua sabedoria, não vale nada, o diabo, os demônios, são mais inteligentes, do que eu, você, a nossa família toda, eu tenho, vou fazer 50 anos, mês que vem, meio século, meu Deus, que graça maravilhosa, mas, os espíritos malignos, quantos milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares de anos, eles tem, eles conhecem o ser humano, desde a tua formação, a tua evolução, a maneira dele pensar, dele agir, existe demônios especialistas, em pessoas, existe demônios especialistas, em crente da assembleia, em crente da Deus e amor, em crente da quadrangular, eles são especialistas, e eles vão trabalhar o tempo todo, para destruir você, e você tem que estar firme, e o diabo sabe, que se mostrar para você, de forma escancarada, você vai fugir, então ele vai devagarinho, com as pequenas coisas, uma mosquinha, na panela de perfume, e quando você menos espera, o perfume estragou, você está entendendo, o que eu estou dizendo? Nenhum de nós, é tão forte, como a gente pensa, por isso, toma muito cuidado, com muitas coisas, irmãos, quando eu tinha 18 anos, eu nunca tinha tido acesso, com 18 anos, a uma revista adulta, se é que você me entende, naquele tempo, os meninos, curiosos, o que eles faziam? Iam nas bancas de revista, eles tinham que enfrentar, o homem da banca, para dar umas olhadinhas, em alguma coisa, porque, só tinha lá na banca, na locadora, tinha uma parte separada, e umas fitas, a gente não passava, era tudo muito difícil, ajudava a gente, não pecar, hoje, está na palma da mão, a internet, é uma bênção, porque pela internet, você pode aceitar Jesus, mas ela também, é uma audição, porque você pode fazer, um pacto com o diabo, na internet, pela internet, você pode ganhar vida, você pode ganhar morte, o problema, não é a internet, nunca foi a ferramenta, é o uso, que nós fazemos dela, então, tome cuidado, com o que você vê, na internet, por onde você navega, existe pessoas, que desde, a sua, idade mais jovem, começam por curiosidade, a entrar em caminhos, que dificilmente, terá volta, então, tome muito cuidado, cuidado com os pensamentos, pastor, eu não controlo meus pensamentos, controla assim, cara pálida, pensamento, é igual TV, não gosta da Globo, muda para o SBT, não adianta, você está assistindo, um filme, e ali, tem um monte de pornografia, e você então, estende as mãos, para a tela, e fica, está amarrado, está amarrado, eita, quem está amarrado, meu Deus do céu, está amarrado, está amarrado, quem está amarrado, quem está amarrado, é você que está amarrado, porque se você está solto, pega o controle, e muda de canal, você pode mudar, e a Bíblia diz na epístola, aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, que nós temos um controle desse na mente, fala assim, ó, seja isso que ocupe o seu pensamento, tudo que é amado, tudo que é puro, você sabe, não presta, joga para lá, ei meu irmão, minha irmã, pare com essa besteira, de dormir, pensando na briga, naquilo que eu devia ter falado, para fulana no serviço, ó, devia ter falado, as melhores coisas, que a gente tinha para dizer, a gente só lembra depois, às vezes na hora a gente gagueja, a gente não consegue, puxa vida, eu devia ter falado isso, eu acabava com ela, eu acabava com ele, fica dormindo, para com isso, mude esse pensamento, desliga, ore a Deus, peça a Deus direção, vai ler uma Bíblia, que o pensamento passa, vai fazer, vai ouvir uma mensagem no YouTube, vai fazer alguma coisa, mas não fique alimentando pensamentos do mal, porque o pensamento gera sentimento, e o sentimento gera ação, seja por palavras ou obra, você acaba pecando, com fúria e raiva, cuide dos seus pensamentos, para ter um bom sentimento, cuidado com as má companhias, eu já falei, cuidado com as pequenas coisas, que estragam a vida, uma mosca morta, estraga, um guento, do perfumista, e nós não podemos nos esquecer, que nós somos, o perfume de Cristo, repita de novo, eu sou, o perfume de Cristo, deixa eu ver, só para eu ver, quem é que é perfume de Cristo, levanta a mão, eita, sabe o que eu estou vendo agora? Nessa igreja, um panelão de perfume de Deus, juntou tudo aqui, sobe um aroma agradável, de louvor e adoração, ao nosso Deus, vamos aplaudir o Senhor, nós somos o bom perfume de Cristo, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, para Deus, somos o aroma de Cristo, entre os que estão salvos, e os que estão perecendo, então se você, é um cristão, você é, um bom perfume, ou não? qual é o cheiro que você, tem exalado por aí? que tipo de perfume, você tem sido na sociedade? que tipo de perfume, você é, para com os seus amigos, da faculdade, no trabalho, que tipo de perfume, você é, você tem que ser, o perfume de Cristo, que para os salvos, ou seja, na igreja, e para os que estão perecendo, lá fora, tem gente que é perfume de Cristo, só na igreja, para os irmãos, ele é rosa, para os outros, ele é espinho, para os irmãos, é, uma calmaria, uma paz, que só Deus dá, mas em casa, hum, parece que está endemoniado, que tipo de perfume, você conhece crente, que na igreja, parece um santo, em casa, parece que está endemoniado, não levanta a mão, vai que ele está do seu lado, que tipo de perfume, você é, meu irmão, em síntese, em suma, você é, o bom perfume de Cristo, quando o Senhor te chamou, você estava no charco, de lodo, lama e podridão, você cheirava mal, o Senhor tirou você, da podridão, da lama, diz o salmista, e te firmou, colocou os seus pés, sobre uma rocha, e firmou os teus passos, e colocou nos seus lábios, uma nova canção, um hino de louvor, ao nosso Deus, como você vivia, você não vive mais, como você andava, você não anda mais, como você falava, você não fala mais, você agora é, uma nova criatura, como diz a epístola, aos Colossenses, o Senhor transportou você, de um reino de trevas, fétido, para o reino de luz, com aroma agradável, e suave, você é o bom perfume de Cristo, seja na igreja, seja na tua casa, seja na tua família, cheire bem, exale perfume de graça, de bênção, de oportunidades, de Deus, para a vida, de todos aqueles, que passarem, pelo teu caminho, amém? Você entendeu? Ou vamos começar de novo? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar, quero orar com você, com o pessoal que está em casa, faça a tua oração, do teu jeito aí, pastor, o Senhor falou que a mosca, caiu na panela de perfume, então a mosca é como se fosse um pecado, sim, então se ela caiu na minha panela, já estragou o perfume, não, ela caiu, mas ninguém tirou, aí ela morreu, se decompôs, então se ela caiu, se você pegou, dá para tirar ainda essa mosca, pedir perdão para Deus, e então tirar a mosca, antes que ela apodreça, estraga o perfume, então ora ao Senhor, faça oração baixinho, agora só você e Deus, sabe aquela silenciosa, não é só você e Deus, não tem problema, mas fale com Deus, enquanto você faz a oração silenciosa, eu oro por você, e pelas pessoas que estão em casa, querido Deus, aqui está o teu servo, a tua serva, meu Deus, se eles estão aqui hoje, é porque eles estão procurando, crescer na tua presença, procurando ser melhor a cada dia, procurando a tua graça, a tua misericórdia, procurando exalar o teu perfume, se alguma mosca, meu Deus, caiu nesta panela de perfume, meu Deus querido, que o teu servo tenha a visão, e a sabedoria, para pedir perdão, se colocar na tua presença, e ser purificada, para que essa mosca, este pecado, não fique arraigado, e vire um hábito, mas que ele seja livre, em nome de Jesus, livre, livre, pela tua palavra, livre para te amar, livre para amar, as outras pessoas, livre, para receber perdão, do Senhor, e livre, para perdoar, as outras pessoas, livre, para tirar todas as mágoas, do teu coração, e da tua alma, que o teu servo, seja livre, que ele seja um bom perfume, que as pessoas, ao chegarem perto dele, respire a essência, que é Jesus, na vida dele, na vida dela, e que as pessoas, que passarem pelo caminho, do teu servo, tenha vontade, de conhecer este perfume, que é Cristo, que exala nela, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu servo, dando sabedoria, para analisar, e enxergar, os pequenos detalhes, aonde o diabo, tem atuado, para que ele possa resistir, e fugir, de toda aparência do mal, eu oro, sobre a tua igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, receba a bênção, a graça, do Deus triuno, que assim seja, amém, graças a Deus, amém.